É isso aí pessoal, vamos lá, a primeira parte do nosso tutorial de Maximus Arcade aqui, esse front-end aí, para estar ajudando a gente a criar o nosso projeto de multijogos, ok? Então, a primeira parte aqui é a parte do logo, temos o logo, aqui abaixo temos aqui o site do suporte, tá? Do front-end, ok? Mais pra frente aqui, eu vou estar abordando aqui, essa parte do suporte também, e vamos partir aqui para a nossa parte de configuração aqui do nosso sistema. Vamos lá, você vai eleger aí o sistema que você preferir, lembrando que eles estão aqui dispostos em ordem alfabética, de A a Z, e que contenham os mais diversos emuladores de consoles e de arcades, a grande maioria está aqui. Se houver algum que você queira colocar e não esteja presente aqui, então você vai proceder de uma maneira que eu vou estar abordando aqui no finalzinho. Por enquanto, a gente vai abordar aqui da forma tradicional, tá bem? Então, vamos lá, a gente escolhe, aí aqui abaixo temos o executável. Então, aqui, a gente vai escolher justamente o executável, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo a título de explicação, então vocês não deem muita importância, porque aqui eu estou abrindo um emulador de Atari, ok? Então, é a título de explicação para que vocês estejam por dentro aí das opções. Abaixo, temos aqui, media runs, né? Justamente é o diretório das nossas runs, então nós vamos navegar até o nosso diretório de runs, e vamos escolher, ok? Vamos indicar o caminho para o sistema. Mais abaixo, temos aqui a opção para as screens, né? As screenshots para o nosso sistema, tá certo? Abaixo, temos a opção move e a opção título. O que acontece nessas duas opções, pessoal? Em imagem, nós podemos colocar tanto uma imagem de PNG como JPEG com o mesmo nome das runs. Lembre-se, com o mesmo nome, senão elas não vão ser visualizadas pelo sistema. Essa opção aqui de move, eles têm que estar em SWF. Lembrando, SWF ou em Flash, tá bem, pessoal? Senão eles não vão rodar legal. Então, o que vai acontecer? Você tem que colocar eles com a mesma nomenclatura também das runs, entendeu, pessoal? Uma pasta à parte que eles vão estar rodando dentro da listagem de jogos. A parte de títulos também acontecerá da mesma maneira. Ela vai estar mostrando o título do jogo naquela aba título dentro das skins do editor de temas do Maximus Arcade, que a gente vai estar fazendo um vídeo só para isso daí, tá? Para estar configurando as skins, que é um pouco mais complexo. Tá ok? É um pouquinho mais complexo isso. Então, a princípio aqui, são essas opções, né? Vocês já ficam aí já por dentro das principais opções. Tá ok? E aí, eu fico, fica opcional mesmo para vocês. Fica uma coisa bem bonita, tá colocando um vídeo de título, porém, ele vai pesar um pouco mais no seu sistema. Vai ficar mais pesado, entendeu? Se você tiver um computador mais modesto, que justamente eu creio que é a finalidade da eleição desse sistema, né? Porque ele roda computadores mais lentos. Eu vou deixar aqui no meu 100, porque o meu computador é um pouquinho mais lento. Tá ok? Mais abaixo aqui, temos as sub-abas aqui, né? Que vão estar controlando toda a funcionalidade do sistema aqui eleito. Lembrando que aqui é um sistema de configuração dos emuladores. Ok, pessoal? De sistema a sistema, tá? Vamos lá. O nosso sistema, a aba primeira aqui, ele tem a aba processo, né? Launch. O lançamento do processo. Como que vai se dar o lançamento do processo dentro do seu sistema de front-end, né? Aqui temos aqui, ó, a primeira opção. Eu já, eu vou falar ela aqui já, traduzindo do inglês aqui, pra ficar mais tranquilo pra gente entender. É aqui, ó, mostrar carregamento de tela ao processar, né? Ao ligar o sistema. Então, justamente, nós marcamos essa caixinha pra que mostre aquela tela tradicional, no load, né? Tela de loading. Para que ele exiba essa animação, esse aviso, quando demorar muito pra carregar um jogo ou alguma outra coisa aí dentro do seu sistema. Ok? Então, você marca ou desmarca, fica a critério de vocês. É, aqui, uma vez marcada essa caixinha, mais logo à frente, temos aqui a parte de delay, né? É o loading display, que ele é marcado em milissegundos. Aqui, a exemplo aqui, ó, está ms milissegundos. Você pode aumentar ou diminuir, né? É, que é o tempo que vai levar pra aparecer na tela aqui a sua mensagem de loading. É basicamente isso. Aqui, é, as linhas de comando dentro do seu emulador. Dentro do seu sistema. É, aqui abaixo, nós temos aqui alguns exemplos de linhas de comando úteis para o seu emulador. Né, aí, agora que cabe uma explicação um pouquinho mais aprofundada, que vocês vão ter que ter um trabalhinho. A gente está entrando no site de suporte aqui, pessoal, ó, do Maximus Arcade, tá certo? É, procurando lá a documentação do Maximus Arcade, que está na aba suporte documentation, né? Aqui, tá, essa parte de documentação, ela vem com os principais parâmetros aí de configuração, de, de, essa, pra você ter uma visibilidade do seu sistema, né? Pra que consiga trabalhar melhor. Melhor, você pode tentar traduzindo ela lá, pra ficar mais, a gente faz compreensão. E aqui acontece o que, pessoal? Olha lá, vem aqui, ó, todos os sistemas, né, que ele suporta, que são ativos, né, da programação dele. E tem aqui as linhas de comando mais úteis para cada emulador. Você pode estar copiando daqui e colando lá no seu sistema, se preciso for, né? Se preciso for. Por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, pessoal? Porque aqui também contém as partes de compressão de arquivo, olha lá, ó. Todas as, a, a, a parte de compressão, ela tá aqui, já listada também. Isso aí é muito interessante, muito útil pra gente, tá? Então vocês, eu vou deixar pra vocês no download, tá? É esse PDF e quem não quiser tá baixando o download, pode entrar no site pra tá lendo com mais calma e vendo outras coisas também que tem por lá, que é bem interessante. Lembrando que o suporte deste emulador, deste front-end, perdão, ele foi descontinuado lá nos meados de 2009, 2008, tá bem, pessoal? Então ele já não tem mais suporte já faz um bom tempo, então de lá pra cá muita coisa aconteceu e a gente tem que praticamente lidar com ele de uma forma bem arcaica. Por isso que muita gente às vezes acaba desistindo de configurar ele, mas ele é um front-end muito bom, entendeu? Então ele responde aí a nossa expectativa aí, o problema dele é a configuração, né? Que muitas pessoas desistem porque ele fica com, entre aspas, meio capenga, né? Meio difícil de tá deixando ele da forma que a pessoa quer, tá bem? Então aqui, quando a gente quiser colocar um sistema, é basicamente pra isso aqui que serve também a linha de comando, é colocar um sistema, pessoal, que não esteja listado aqui na nossa multijogos, o que que vai acontecer? Você tem que escolher alguma entrada aqui dessa listagem que você não estiver utilizando, tá, pessoal? Você não tá utilizando, por exemplo, você não tá utilizando aqui a entrada do Sega Saturn e você quer colocar, por exemplo, lá o Game Club. Não tem, aqui não existe. Então você vai proceder da mesma maneira como você faz com os outros emuladores. Vai lá, escolhe o executável, bonitinho, coloca aqui todos os caminhos da forma correta e o que que você vai fazer aqui na parte da linha de comando, tá, pessoal? Você vai colocar um comando, é, porcentagem, seguido da sentença file, espaço, é, traço, full screen, tá bem, pessoal? Então, ó, full screen, dessa forma aí, você colocando esta linha de comando, ele irá agora reconhecer aqui o seu sistema, tá, pessoal? É, de maneira nativa aí, de maneira tranquila, é, lembrando que na aba Scan, aonde, no caso, é, responsável pelo, pela parte de escaneamento de leitura das mídias dentro das pastas, então você também tem que colocar aqui o que que vai ser, é, usado pelo seu, pelo seu emulador que você tá colocando. Vamos supor que aqui, no caso, seja o Game Club, certo? Então o Game Club, ele trabalha com a parte de ISO. Você vai colocar, é, um ponto, ISO e uma vírgula, né? Vamos supor que exista algum zip, alguma pasta zipada lá dentro, né, também. Então você vai dar um espaço, colocar outro ponto e colocar a sentença zip, ok? E vírgula. E assim você vai proceder até o final, se existirem outros tipos de, de extensões a serem, é, adicionadas, ok? Voltando aqui, a aba Launch, né? Temos aqui, mais abaixo, o estado da janela, que vai ser lançado o seu emulador. Olha aqui, ó. Aqui é bem legal essa parte, porque ela mostra quatro opções, né, bem distintas. Normal, que ele vai ser lançado da forma, é, de uma forma normal, é, abrindo em full screen, e abrindo com as configurações que você tiver colocado dentro do seu emulador, é, na configuração particular, fora do front-end. Então, fique normal. Quando você coloca em hidden, ou seja, em oculto, ele vai abrir, é, de uma maneira escondida. Ele vai esconder, né, o processo da, de, de... O processo, o processo de abertura desse, dessa janela, porém, em muitos sistemas não funciona. E aí, acaba não aparecendo, tá? O jogo ou, ou emulador. É, dá um tipo de conflito. É a que vai de emulador pra emulador. Então, essas duas opções, elas trabalham, é, em conjunto, é, com as, as configurações aí iniciais dos seus emuladores, tá? Pessoal, então, você tem que prestar atenção no tamanho da tela e colocar sempre os seus emuladores abrirem full screen, né, direto. Então, isso aí é configuração de emulação fora do, do front-end, tá? Aqui tem abaixo, minimizado e maximizado. É, essas duas opções aqui, eu não aconselho muito vocês estarem mexendo nelas, porque elas vão, é, as duas, quando selecionadas, elas vão evidenciar a janela dentro do sistema. Ou seja, quando você clicar pra abrir um jogo, toda a parte, é, toda a parte de ecrã, de display do emulador vai aparecer, entendeu? Então, fica uma coisa meio anti-estética, justamente pra quem tá procurando colocar essa, é, essa multijogos aí no gabinete, e, posteriormente, fazer pra esconder o Windows e tal, tudo bonitinho, vai ficar uma coisa meio, meio, é, contraditória. Então, basicamente, aqui a gente vai tá usando o normal e escondido, né? Aqui, temos o caminho de mídia, tá, ok? É, curto e longo, basicamente. A gente sempre deixa no curto, pra que acelere mais a leitura aí dos nossos arquivos. É, usar default, basicamente aqui, nessa aba, é isso mesmo. Aqui, temos a aba de scan, leitura, né? Aqui, a primeira aba, se trata da leitura de subpastas dentro das pastas que nós selecionarmos, pra tá abrindo aí, é, as nossas rooms aí, os nossos, os nossos temas aí, e vídeos, né? Aqui, force re-scan, é pra justamente forçar a releitura de uma pasta específica, tá? A gente, é, com essa opção selecionada, atualiza de forma automática a cada reinício do front-end, ok? É, a parte aqui, abaixo aqui, temos a parte de forçar todas as pastas do sistema. Então, ele vai atualizar de forma global toda a listagem e todas as pastas contidas no sistema, tá ok? Pra isso que serve. É, aí a gente marca e teremos essa atualização aí, tá? É, remover, aqui no caso, parênteses, colchetes, tags e, é, algumas, alguns caracteres específicos dos nomes das nossas rooms, entendeu, pessoal? Essa, ele vai afetar diretamente a listagem, né, de rooms do sistema selecionado, tá ok? É, isso aqui vai ser abordado mais à frente, um pouquinho, na aba GameList, tá ok? Então, aqui, no momento, vocês mantêm aqui desmarcado, mas é pra isso que serve essa opção, tá ok? Usar Default, e aqui as extensões que a gente tem aí no nosso sistema. Aqui estamos na aba Exit, na aba Sair, né, usar rotina interna de saída. O que que significa isso daqui, pessoal? Esse sistema já vem configurado com algumas rotinas de saída específica. Por exemplo, você apertando o ESC, ele sai do seu emulador. Você apertando o END, ele sai da emulação também. É um sistema de gancho. Se você quiser usar um gancho de saída configurado, você seta aqui a parte de baixo, Use S de Rook. Você seleciona aqui, essa caixa aqui, e você vai agora digitar um comando que você, Alguma tecla que você queira como comando. Eu vou digitar aqui, conta. Então, o que que significa essa tela de gancho, pessoal? Quando acontecer algum bug, travar aí o seu emulador durante um processo de algum jogo, Você vai ter autonomia de estar usando este comando para excluir aquele processo. Aquele processo vai ser encerrado automaticamente, tá? É para isso que serve aqui. E você não tem que estar desligando aí o front-end, reiniciando tudo para estar arrumando esse tipo de problema, Que é bastante comum. Então, você deixa aqui marcado. Esta tarja preta aqui embaixo é para você deletar e colocar algum outro comando que você queira aí dentro do seu. Da sua caixa aqui, ok? Explicado isso, vamos passar aqui as outras duas, abaixo. Marcando esta caixa aqui de baixo, ela fecha os processos adicionais remanescentes do processo primário. Por exemplo, pessoal, o que que significa? Você está aqui com o seu Nintendo 64 aqui, né? Aberto, aí travou e você vai e fecha pelo comando que você colocou aqui. Pode ser que o jogo, pode ser que algum tipo de arquivo esteja lá ainda em processo. Se você deixar aqui desmarcado, então ele não vai fechar. Então vai causar lentidão e até posterior travamento aí do seu sistema. Então você, marcando aqui, ele vai estar sempre tratando de fechar, de encerrar estes processos, tá? Para isso que serve. Aqui, a parte de baixo também se trata de um complemento dessa natureza. Fechar específicos processos específicos durante o processo primário, que é o processo do emulador em questão. Então você vai fechar qualquer outro tipo de processo que você queira. Mas aí no caso, no caso aqui, você tem que colocar o processo, o nome do executável, do processo que você queira que termine. Você queira que acaba. Você coloca ele e o nome do executável, separa com uma vírgula e espaço. Da mesma maneira que aqui, nessa aba aqui de extensões. Tá bem, pessoal? Só para vocês ficarem aí cientes. Mas é uma opção muito pouco usual e muito pouco produtiva. Tá bem? Lembrando agora aqui, que nessas quatro abas aqui subsequentes, elas tratam da mesma coisa. São pré-processos, pós-processos e processos ativos dentro da emulação. Dentro do seu sistema de listagem de jogos. Tá bem, pessoal? Você clica aqui para rodar algum aplicativo. Aqui já está bem explicado. Rodar aplicativo ao ligar o processo. Ao iniciar o processo. O caminho que você queira para esse tipo de aplicativo. É o comando de linha. Aqui embaixo tem alguns comandos que você pode estar usando. É o estado de janela. A exemplo aqui do primeiro processo. Com contendo as quatro opções básicas. Caminho de mídia. Como já visto. Mas aqui eu vou fazer um parênteses novamente, pessoal. Estas opções aqui. Eu vou estar explicando só aqui. Essa primeira, porque as outras se tratam da mesma coisa. Tem a mesma configuração. Elas se tratam da descontinuidade deste programa, pessoal. Infelizmente, programas como, por exemplo, novamente aí. Citando o HyperSpin. Eles têm um suporte muito bom. Até hoje aí tem várias aplicações que vocês podem estar adicionando e tudo. O Maximus Arcade não é dessa forma. Ele não teve essa continuidade. E a descontinuidade deste programa afeta essas opções aqui. Porque ele já foi construído. A arquitetura deste programa já foi construída. Para que, no futuro, fossem lançados alguns aplicativos aqui, ó. Que iriam ajudar na interatividade do front-end. Então, elas ficam quase que inúteis, pessoal. Essas abas aqui, a meu ver, elas ficam quase que inúteis. É claro que a título de esclarecimento, vocês podem explorar todas elas. E ver, né? O resultado que elas vão ter. Porém, esses aplicativos aí, para estar sendo colocados dentro do sistema, eles não são tão viáveis assim. Então, fica uma coisa meio obsoleta. Essa última aqui, é para justamente, colocar LED piscando dentro da tela, obviamente, algum aplicativo, alguma coisa que eles iam lançar aí. Mas ficou uma coisa, repetindo, meio obsoleta. Só lembrando, pessoal, que essa aqui é a aba de configurações. No próximo vídeo, eu vou fazer aqui a aba de ordem na tela. Display order. Espero que vocês tenham aí gostado. Que tenha sido de ajuda para muita gente. Quem gostou, por favor, deixe um comentário aí. Deixe as sugestões aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, vamos lá, para a gente trocar ideias aí, para todo mundo ter acesso à informação. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Tchau, tchau.